Bom, o que falar dos oxfords, né? Uma tendência nos calçados que já tá pra entrar a várias estações, já tá pra entrar o oxford. Mas nesse inverno de 2017, então, vão entrar com tudo, viu? Você pode comprar o seu oxford que você vai usar muito e vai estar super atual. Esse modelo é da marca da Show Hill. Ele é todo em verniz prateado. Ele tem os detalhes vazados com corte a laser. Aqui ele tem o detalhe do elástico, dos dois lados, então, que deixa o calçado mais confortável pra caminhar, pra não machucar o pé. E ele tem esse seu lado mais grosso, mais encorpado e branco, que remete àquela moda dos esportivos. Então, ele pega um calçado mais clássico, mais cisudo e coloca um toque esportivo. Isso deixa o calçado super atual, moderno e confortável no pé. Então, eu tô sem meia, você pode usar ele tanto com meia quanto sem. Ele é muito macio no pé, parece que é um material duro, mas ele não é. Você pode ver que ele é bem flexível, ele é bem marcinho no pé e ele permite jogar pro trabalho, pra passeio. Bom, hoje a moda tá super confortável e prateada, né? Metalizada.